A CIDADE NO BRASIL Quindeiro, quindeiro Quindeira, quindeiro Não despreza a casa de barro que é sua Porque viu a de vidro do vizinho Não despreza a casa de barro que é sua Porque viu a de vidro do vizinho Você pode até visitar tudo mais E melhorar a sua Você pode até visitar tudo mais E melhorar a sua A de vidro é muito linda Também é frágil demais O amor que não germina Ilusão deixei pra trás O fogo com Deus é muito Não vou me desesperar Quem merece ganhar tudo E quem não vive a chorar Não porra, não parei de rama, canoa Quem é o seu amigo? Não porra, não parei de rama, canoa Quem é o seu amigo? Amigo não é dinheiro Que tudo pode comprar Em um mundo passageiro Deus, quem te socorre é de ar Amigo não é dinheiro Que tudo pode comprar Nesse mundo passageiro Deus, quem te socorre é de ar Quindeiro Quindeira, quindeiro Quindeiro, quindeiro Quindeira, quindeiro Não despreza a casa de barro Que é sua Porque viu a de vidro Do vizinho Não despreza a casa de barro Que é sua Porque viu a de vidro Do vizinho Você pode até visitar Tudo mais E melhorar a sua Você pode até visitar Tudo mais E melhorar a sua A de vidro é muito linda Também é frágil demais O amor que não germina Ilusão deixei pra trás O pouco por Deus é muito Não vou me desesperar Quem merece ganhar tudo E quem não vive a chorar Não vou lá na parede Rema com dor Quem é o seu amigo? Não vou lá na parede Rema com dor Quem é o seu amigo? Amigo não é dinheiro Que tudo pode comprar Em um mundo passageiro Deus, quem te socorre é de ar Amigo não é dinheiro Amigo não é dinheiro Que tudo pode comprar Em um mundo passageiro Deus, quem te socorre é de ar Quindeiro Quindeira, quindeiro Quindeiro, quindeiro Quindeira, quindeiro Quindeiro, 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 quindeiro Obrigado.